Gente, semana de carnaval, então tá complicado pros dois lados. Chegamos à conclusão que ninguém vai ganhar. Ninguém vai ganhar. Eu vou falar uma coisa aqui já no início, logo do vídeo. Escreve direito. Cara, na rapidez não dá pra... Escreve direito. Eu fiz com um bom. O problema é seu. Com qual porcentagem o Christian foi eliminado? Paro! Stop! Errou, muito boa, 48%. 48%. 48,32%. Fó, fó, fó. Qual é o tema da festa do líder do César Black? Vou chutar. Chutei também. Stop! Vai, um, dois, três e já. Coloquei aí preto, enfermagem, perucas, L7. Ah, aí não dá. Botar um monte de resposta. É carnaval. Ah, perucas. Não! Qual é a consequência do Big Fone nessa quinta-feira? Do Big Fone? Stop! Emparedar e contra-golpe. Não. É, a pessoa é emparedada e ela puxa alguém. Não, é o Poder Supremo. Ah, eu tinha escrito isso! E apaguei! Aqui, eu te escrevi de novo. Ah, deixa eu ganhar essa. Não. Eu tinha escrito, cara. Eu escrevi, é o Poder Supremo. Ué, gente. Eu escrevi isso, mas aí você me confunde. A pessoa... Mas são dois Big Fones. Ah, mas eu... Quem foi o único participante a ser líder duas vezes? Stop! Stop! O que você não entende daqui? Cal... Tá, isso aqui tinha que ser um B, isso aí é um P. Cowboy. Eu estava escrevendo cowboy. Eu parei, porque você falou stop e eu fui olhar essa ridículice. Isso é vaca, hein? Não, tá bom. Tá bom. Vamos lá. Eu vou fazer igual a você agora. Quem teve a maior porcentagem de eliminação até agora? Stop. É... Tina. Cara, não, não. Cadê o T aí? Aqui, ó. T... Não, aí tá de sacanagem. Dois N aqui, ó. Na. Não, você se deu bem que eu errei, que eu não botei nada. A resposta foi em branco, mas... Pô, tem que ter um T, tem que ter o mínimo de parecer. Tina. Não é a Tina, é a Paula. Mas tá escrito Paula. Paula. Aí tá mais parecido com o Paula. Qual foi a consequência do Fred na prova do líder? Stop. Paredão. Stop. Eu botei, cara, mas realmente... Não, Bruno. Ai, cara. É que eu peguei o Fred Nicasso aí. Perdeu de novo. Cuidado com os tapinhas do after do Cria. Você ganhou, Bruno. Eu ganhei? Não ganhou mesmo. Nem fudendo, impossível. Eu ganhei? Não ganhou. Caraca, eu ganhei! Ele não ganhou, contou os pontos errados. Não é, mano. Mentira, foi empate. Porra! Foi empate. Foi empate? Foi empate. Pô, maravilha. Ganhou. Cara, que carnaval maravilhoso. Ganhou. Ganhou nada. Bruno perdeu de novo. Empatar é perder. Aqui, ó. Te amo. Furacão. Aqui, ó. Eu também. Valeu, galera! Tchau! Semana que vem a gente volta com mais uma derrota do Bruno. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Vai perder.